O Brasil queimou, gente, atenção, 1,4 bilhão de reais em vacinas contra a Covid-19, isso entre 2021 e 2023, ou seja, começou ali na gestão Bolsonaro esse valor que é referente a mais de 39 milhões de doses que venceram sem ser reutilizadas, reutilizadas não, utilizadas e precisaram ser incineradas, isso são dados do governo que foram publicados pelo site G1 e o G1 explica que esse problema se aplica por problemas de logística, então também pela falta de campanha, de imunização, por propaganda antivacina que foi muito forte durante a pandemia no governo Bolsonaro, ao longo da pandemia de Covid-19 foi fortíssimo, ou seja, ao longo do governo Bolsonaro que demorou para comprar, distribuir doses e fez campanha contrária, né? Não é que não fez campanha. O tempo inteiro, não, e a logística estava na mão do general Pazuello, então vê isso. Isso. Você falou de vacina, outro dia também eu vi, e como é um assunto que me interessa, minha filha tem diabetes tipo 1, eu vi também que o governo Bolsonaro desperdiçou 15 milhões de canetinhas, canetinhas são as canetinhas de insulina que se aplica ali na hora da... 15 milhões? 15 milhões, na hora que a glicemia está alta. Então, imagina, jogar fora do SUS 15 milhões de um problema que é seríssimo no país inteiro. Poderia ajudar milhares de pessoas. E aí você tem uma área de avanço que a gente esqueceu no balanço aqui, que é o Ministério da Saúde. Mas olha só, o Ministério da Saúde... A gente tem a volta da vacina, né? É, e a gente vai trazer isso também, inclusive, Chico, boa que você falou agora. O Ministério da Saúde disse para o João o seguinte, que herdou um estoque de mais de 157,9 milhões de itens de saúde a vencer até o mês de julho, o equivalente a 1,2 bilhão, pouco mais de 1 bilhão de reais. Aí a gente tem os números de vacinas contra a Covid-19 que foram queimadas. Em 2021, quase 2, a gente tem aí. Em 2022, um pouco mais de 9 e em 2023, 28. Você está falando de milhões de doses, né? Exatamente. Então, em 2021, quase 2 milhões de doses queimadas. Em 2022, 9 milhões e 300. Está na tela, né? Para quem está assistindo, a gente está só nos ouvindo. As pessoas que estão só ouvindo, agora é legal olhar aqui na tela para ver o nosso gráfico mostrando o número de vacinas que foram queimadas. Meu Deus do céu! A gente teve essa herança de Jair Bolsonaro da pandemia, mas é muito assustador o volume de vacinas que se perde, né? A campanha anti-vacina teve um papel muito importante nisso também, né, Chico? Total! Deixou uma herança maldita. Sorte que com o novo Ministério da Saúde, a gente conseguiu recuperar um pouco isso. O Brasil já voltou a vacinar, muito mais do que vacinar, e a gente saiu daquele negacionismo, daquela história de virar jacaré com vacina. Isso deixou uma... Isso talvez seja a pior herança do bolsonarismo. Deixar uma descrença na ciência, na saúde, né? Isso foi terrível. Mas isso, acho que você falava um pouquinho antes, né? Uma das... Um dos pontos positivos aqui nesse ano foi que o Brasil voltou a subir, né, a quantidade de... Ah, a gente tem os números. Sim, é, exatamente. A gente teve um aumento da vacinação infantil, Rodrigo, a gente tem os dados a respeito disso. Vou pedir para a Gabriela Vento colocar aqui na nossa tela. Olha só, entre 2023 e 2022 subiram os números, está vendo? A gente teve um aumento de 7,8% da vacinação de DTP, poliomielite em segundo lugar, hepatite A, febre amarela, apneumocócica, que é bastante importante também essa vacina infantil, a tríplice viral, a primeira dose que a gente está contando, a meningocócica e também a tríplice viral, a segunda dose, né? A gente tem a primeira e a segunda dose também nessa tabela aqui de aumento da vacinação. É muito importante esse aumento na cobertura dessas vacinas? A gente está falando aqui de vacinas em bebês de até um ano. Então, a gente está revertendo uma tendência de queda na vacinação, que vinha desde 2016. Essa é uma grande vitória também do governo. E a gente tem que ressaltar que essa área é uma área de cobiça eterna do Centrão. O Centrão tentou, de todas as formas, pegar o Ministério da Saúde. A doutora Nízia sofreu o diabo politicamente esse ano para se segurar no cargo, porque a Arthur Lira e o bando todo, assim, qualquer vacilo político eles tomariam. Que é porque lida com muito recurso, né? Os volumes, a Gabi estava lendo aqui, os volumes são absurdos, milhões, bilhões. As quantidades são absurdas. O Brasil tem um sistema público que está capitalizado no país inteiro. Então, você lida com cargos, nomeações de cargos no Brasil inteiro, com recursos, com compras. A gente viu na CPI da Covid como os militares gostavam de participar ali, de fazer lobby, de levar a gente para dentro do Ministério para negociar vacina. Então, é uma área... Pastor, né? Eles crescem o olho, né, Gabi, para ter o controle dessa área. Eu achei super importante, no balanço desse ano, voltar a crescer cobertura vacinal de crianças. O Brasil estava avançando. E, olha, não era uma coisa só do governo Lula. Isso vinha, era uma política de Estado, né? Exatamente. Há muitas décadas já o Brasil vinha melhorando. É verdade que nos governos Lula e Dilma, acho que avançou um pouco mais rápido. Mas, vamos ser justos, isso era uma política, assim, do SUS, que vem da Constituição. O Zé Gotim é uma instituição, né? Uma instituição incrível. A poliomielite, a campanha contra a poliomielite, isso vem dos anos 70, até da época dos militares. 70 e 80. Mas, da Constituição de 88 para cá, isso foi, assim, é um patrimônio você avançar sempre nas campanhas de vacinação. O Brasil tem uma das melhores tradições aí nessa área e tem ótimos técnicos. Então, você poder se livrar de um Pazuello e trocar por uma profissional como a Nízia, a ministra Nízia, que vem da Fiocruz, da melhor escola de saúde pública do Brasil, é um tremendo ganho e o resultado está aí. Voltou a crescer a cobertura vacinal. Obrigado.